Olá, turma! Estamos fazendo um D&M Zone especial de onde aqui da Arena. E estou com um convidado muito querido, não é mesmo? E aí, galera! Luba aqui, tudo bem? Eu fiz certo? Tá ótimo! Perfeito! Já chegou chegando, conquistando aqui o espaço na mesa. A gente vai conversar de um assunto que vocês adoram, melhores jogos de 2017. Já conta pra mim qual foi o seu jogo favorito desse ano. Cara, o jogo que eu mais estou jogando hoje é Overwatch. Eu sei que não saiu esse ano, mas é Overwatch, porque eu acho muito divertido e é fácil de jogar e é rápido, sabe? Então você entra e já está se divertindo. Agora, o jogo que eu mais joguei, que eu gostei, que é o meu favorito, que saiu esse ano, foi Breath of the Wild, do Zelda. Esse é dos meus, tá vendo? É porque, tipo assim, eu gostei muito de Horizon Zero Dawn, mas eu não terminei. Eu não terminei porque eu viajei muito esse ano e eu não tinha como levar o Playstation, sabe? Era muito empenho, então o Switch era muito mais fácil. Você jogou os outros Zeldas? Então, eu joguei, mas tipo, só os primeiros, porque eu tive um hiatus de Nintendo, sabe? A Nintendo causa isso nas pessoas. Então, eu tive o Super Nintendo quando eu tinha, sei lá, 11 anos, aí depois só Playstation, Playstation, Playstation e jogo de computador, obviamente. Aí agora que eu fui voltar pro Zelda. E o que foi que mais te cativou no Breath of the Wild? Porque ele ganhou o jogo do ano em 2017, cativou não só você quanto muita gente e pra mim também foi meu amorzinho. Cara, a dificuldade, porque é difícil. Não é um jogo fácil, cara. É um jogo que tu tem que pesquisar, tu tem que fazer a poção pra resistir ao calor, pra resistir ao frio, tem que comprar a roupa certa pra andar em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E tipo, eu não terminei também. Porque eu tô com pena. Eu tô com pena de terminar, eu tô acreditando nisso. Eu tô com pena. Eu fiz todas as... Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. Eu fiz as quatro bestas lá e eu não fui no castelo ainda porque eu não quero terminar o jogo. Ele fica fazendo as quests, as culinárias, pesquisando os lugares. E outra coisa também que é legal é que tipo assim, o jogo ele não te entrega. Olha, eu tô naquela cidade do deserto, Hyrule, não, não é Hyrule, óbvio que não. Eu tô... Eu tô na cidade... Onde tá as mocitas, todas as mulheres que o Link tem que ficar toda atrapalhada no visual. E eu quero o capacete. Só que pra ganhar o capacete você tem que fazer todas as off quests ali, as side quests. E tipo... E o jogo não te entrega simplesmente quais são e onde que tu tem que achar elas. Sabe, tu tem que se esforçar um pouquinho. Inclusive tem um boss nessa região que é um que sai dentro da areia. Eu não gostei dele. Eu também não. Ele também não gostou de mim. Eu morri, só morri várias vezes. Porque eu gostei muito também das mecânicas novas. Escalada. Sim. As questões climáticas de tipo, você não pode escalar quando tá chovendo, por exemplo. Isso é muito legal, né? Eu fico frustrada, eu fico grave. Eu falo, vai, Link. Tu pegou o primeiro estamina ou...? Foi estamina. Estamina? Ah, é sempre bom, né? Você pula lá de cima e fica 60 dias lá voando. Eu peguei... É, então. Eu peguei estamina e depois eu troquei pra coração, lá na estátua de Satã, sei lá, qual é aquela estátua lá. É! A gente põe uma imagem no vídeo e aí vocês tiram a ideia de vocês, do que vocês acham que é exatamente aquilo. Eu troquei pra coração pra pegar a Master Sword, aí depois eu voltei pra estamina. Eu fiquei insistindo muito na Master Sword quando eu não tinha coração suficiente. Mas por quê? Porque eu era burra. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou com poucos corações, eu vou mostrar que meu coração de guerreiro vai dar certo. Não importa a quantidade. É, vai dar certo. Eu sou Link dentro do meu coração. E jogos de 2018. A gente tem uma porrada de jogo da hora vindo. Cara... Tem algum que você tá esperando muito? Como é que tá o coraçãozinho? O que eu mais tô acompanhando os updates é Dragon Ball FighterZ, que sai ano que vem, né? Não sai esse ano, né? É, se eu não me engano o lançamento oficial é ano que vem, mas a gente já tem uma prévia dele aqui, inclusive na CCXP. Poxa, então foi muito boa a entrevista aqui, né? Vai embora jogar? Eu acho que esse é o que eu tô mais acompanhando, assim. Acho que a gente já pode fazer um convite pra você vir jogar com a gente lá no estúdio. Tô dentro. Tô com as mãos trocadas aqui. Tá ligado. Tá ao vivo aqui. Tá ao vivo, gravado. O Luba vai vir jogar Dragon Ball com a gente. Então é esse o jogo que você tá esperando. Acho que é, cara. Quais os outros, assim? Você tá no seu título God of War? Qual? God of War. Ah, sim, mas vai sair logo, porque já virou lenda, né? É, tem aqueles boatos de tipo, será que vai ser em março? Será que vai ser em dezembro? Vai sair em 2018. A gente não sabe quando, cara. Eu comprei o remasterizado agora, recentemente. Joguei tudo, terminei. God of War, tipo, foi o que eu mais joguei na minha adolescência. Aham. God of War e Guitar Hero, era o que eu mais jogava. Guitar Hero é muito bom, né? E eu tô afim, né? Eu tô afim, mas quando, né? É, eu vou acelerar aí, pô. Qual é a dica? Manda logo essa data de lançamento pra nós, por favor. E já vou aproveitar, porque eu acho que é um título que você gosta, The Last of Us Parte 2. The Last of Us, cara, eu comecei. Que não é confirmadão pra 2018, né? Ainda tem aquelas névoas de que pode ser mais pra frente. Mas tu acredita que eu não terminei esse jogo? Por que que a gente tá gravando com ele mesmo? Por que que a gente tá gravando? Mas sabe o que aconteceu? Eu assim, ó, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu só vou jogar The Last of Us quando eu gravar. Ah, entendi. Eu gravei, literalmente, durante duas horas seguidas. Não gravou nada. Não gravou áudio, não gravou a tela do jogo. A única coisa que gravou foi minha facecam sem áudio. E aí não dá pra gravar de novo, porque aqui não é a mesma coisa. Não, exatamente. Você já fica tipo, ah, eu já sei o que acontece aqui. Não dá certo. Aí eu quero fazer ao vivo, sabe? Porque daí eu quero começar ao vivo logo. Só que agora eu tô sem tempo, mas The Last of Us é o primeiro da lista. Que eu preciso jogar e terminar de uma vez. Por favor, porque ele é muito bom, né? Porque eu chorei, eu chorei na primeira cena. Ah, quem não chora? Por favor. Não tem como. Tem títulos que saíram em 2017, 2016 e que vão sair em 2018 que o coração da gente fica à mercê do jogo, o jogo inteiro. E The Last of Us é um deles pra mim. Com certeza. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, Pokémon. Eu sei que você é muito fã. Pokémon Go. Pokémon Go recebeu algumas atualizações. O mapa mudou completamente, porque eles saíram do Google Maps e foram pra um mapa de cooperação da comunidade. Como é que tá? Porque assim, eu não jogo tanto, então você é um especialista aqui da mesa. Eu jogava muito mais. Aham. Eu tinha dado uma parada, parada mesmo assim, de não abrir o aplicativo por, sei lá, três semanas e tal. Aí quando lançaram as raids, aí eu achei muito legal. Assim, poxa, agora sim a gente tá se juntando pra jogar, pra fazer uma coisa juntos e tal. Sim, é verdade. Derrotar e ter uma chance de capturar o Pokémon, foi muito legal. Só que a febre acabou rápido pra mim também. Foi, mas é porque eu sinto que aqui no Brasil as pessoas também têm um pouco de medo às vezes. É, então. E eu moro em Tubarão, Santa Catarina. Agora... Tem bastante gente que joga lá? Tem, tem. Eu tava em vários grupos de WhatsApp assim que a gente se juntava. Cara, vinha a raid às seis horas da manhã. Vamos galera, às seis horas pra pegar um Pokémon. A gente ia. Pegou vários lendários. Só as aves. Eu não peguei o das bestas, eu só peguei o Raikou. Eu não peguei nenhuma. Não pegou nenhum? Nenhum. Mas então, eu achei legal as mudanças, porque tipo assim, dá um gás novo pro jogo. E... Mas... Mas sei lá, cara. Ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, só agora? Mas que demora, sabe? É. Porque tem muita gente que tava falando que já precisava ter interação entre os treinadores. Claro. Troca, batalha e tal. Batalha sim. Agora troca, eu tenho uma opinião meio controversa. Porque eu acho que trocar vai acabar com o jogo. É. Porque tipo assim, vai ser muito fácil completar Pokédex daí. E porque também tem gente que dá uns jeitinhos de conseguir uns Pokémons que não tem como. É. E aí perde a graça. E você não é um treinador de verdade. Exatamente. A gente não gosta dessas pessoas, não. Pra fechar, vamos deixar um pensamento pra 2018. Do que você acha que é a receita de sucesso pra um jogo conquistar 2018? Como conquistou 2017 e foi o Breath of the Wild? Hmm... Pergunta difícil, né? Desculpa. É difícil. É porque Zelda já é uma franquinha muito nostálgica ao mesmo tempo, né? É. Pra mim é totalmente nostálgico. Sim. E ao mesmo tempo ele é legal pra quem tá começando a jogar agora. Uhum. Quem jogar Breath of the Wild vai gostar mesmo nunca tendo jogado nenhum. Isso é algo que eu entrei numa discussão. Será que as crianças da geração de hoje se jogassem Ocarina of Time e o Majora's Mask gostaria tanto quanto gostou do Breath of the Wild? Provavelmente não. Não sei. Fora que elas morreram de medo daquela lua, porque até hoje eu tenho medo dela. A lua. E do nada, tu leva um trovão na cara, mano? Cara, assim. É. E você fica tipo... Cara, mas sei lá. Eu gosto muito dos jogos de The Walking Dead também, da Telltale. New Frontier foi um dos meus favoritos. Eu gosto mais da primeira e da segunda temporada, mas New Frontier me deixou muito feliz também e muito satisfeito. Mas eu acho que tem que ter um apelo emocional, como Zelda tem. Zelda tem um apelo emocional pela nostalgia, eu acho. E cara, tem que ser legal, mano. Tem que ser legal e não tem que ser fácil. Você chegou a jogar o Galaxy? Não, Odyssey. Tô pegando o vírus do Thiago Romariz, isso é culpa dele. Falamos bastante sobre o Mario Odyssey e ele realmente é... Eu acertei, ó, o Mario Odyssey. Ah, caralho. É do Mario Odyssey. Eu não joguei, Mario Odyssey, não joguei ainda. Fica também a minha recomendação pra você jogar, que você vai se divertir, ele é bem divertido. Devo jogar ao vivo? Eu vou me irritar? Deve jogar ao vivo com certeza, se irritar não, mas tem 999 luas pra você capturar. Jesus Cristo amado Senhor do céu. Que ela é uma campanha, já ali tem que estar todo trabalhado na estamina pra conseguir aguentar ela. Estamina. Tá bom? Ok. É isso galera, esse foi o nosso Enemy Zone especial com um convidado muito querido. Obrigado. Já fica aí o desafio dele vir jogar com a gente no futuro. E pra você saber de tudo sobre o mundo dos jogos e esportes, é só você entrar no site do The Enemy e se inscrever no canal. E claro, acompanhar o canal do Luba também, que ele faz uns conteúdos muito bacanas. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.